Dez caminhões sujos dirigem pela lama Dez caminhões sujos dirigem pela lama Um capotou e o outro bateu Agora oito caminhões sujos dirigem pela lama Oito caminhões sujos dirigem pela estrada Oito caminhões sujos dirigem pela estrada Um escorregou e o outro rolou Agora seis caminhões sujos dirigem pela estrada Seis caminhões sujos dirigem pelo rio Seis caminhões sujos dirigem pelo rio Um fez splash e o outro se molhou Agora quatro caminhões sujos dirigem pelo rio Quatro caminhões sujos dirigem pela fazenda Quatro caminhões sujos dirigem pela fazenda Um se chocou e o outro quebrou Agora dois caminhões sujos dirigem pela fazenda Dois caminhões sujos dirigem pela pista Dois caminhões sujos dirigem pela pista Um deslizou e o outro acolou Agora nenhum caminhão sujo dirigem pela pista Agora vamos para a oficina para limpar vocês Cinco ônibus verdes pela pista Dirigir Cinco ônibus verdes pela pista Dirigir E se um ônibus verde do caminho Ou sair Serão quatro ônibus verdes pela pista Dirigir Quatro ônibus verdes pela pista Direigir E se um ônibus verde do caminho Ou sair Serão três ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão dois ônibus verdes pela pista dirigir Dois ônibus verdes pela pista dirigir Dois ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Será um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Nenhum ônibus verde vai pela pista dirigir Dez! Dez carros dirigiam quando o pequenino disse Estacionei, estacionei Todos estacionaram Agora um ficou trancado Nove! Nove carros dirigiam quando o pequenino disse Não acelerem, não acelerem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Oito! Oito carros dirigiam quando o pequenino disse Não desviem, não desviem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Sete! Sete carros dirigiam quando o pequenino disse Não botam, não botam Todos estacionaram Agora um ficou trancado Seis! Seis carros dirigiam quando o pequenino disse Não corram, não corram Todos estacionaram Agora um ficou trancado Cinco! Cinco! Cinco carros dirigiam quando o pequenino disse Não pulem, não pulem Todos estacionaram Agora um ficou trancado Quatro! Quatro! Quatro carros dirigiam quando o pequenino disse Sem corridas Sem corridas Todos estacionaram Agora um ficou trancado Três! Três carros dirigiam quando o pequenino disse Atenção para não bater Todos estacionaram Agora um ficou trancado Dois! Dois carros dirigiam quando o pequenino disse Atenção aos sinais Atenção aos sinais Todos estacionaram Agora um ficou trancado Um! Um carro dirigia quando o pequenino disse Saíam todos Saíam todos As portas se abriram Agora todos estão livres Viva! Caminhão bebê Caminhão papai Caminhão papai Caminhão papai Caminhão vovó Caminhão monstro Caminhão monstro Caminhão monstro Caminhão monstro Vamos correr Vamos correr Vamos mais rápido que Tudo tudo... Vamos mais rápido do que Tudo Tudo... Vamos mais rápido do que Tudo Tudo... Vamos mais rápido! Bebê ganhou... Bebê ganhou! Bebê ganhou! Hora de descansar! Hora de descansar! Hora de descansar! Hora de descansar... Caminhão bebê... Role, role, role o rolo sem parar assim Pela estrada rolando eu vou, que dia mais feliz Ave que vem aí, viva, vamos dar Trazendo sorvete para todos, o sol está a brilhar Chute, 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 a bola, uma volta, vamos dar Se quiser tomar um sorvete, a chupeta vamos tirar Faça chuva ou faça sol, a terra vamos arar Depois de tanto trabalhar, é hora de brincar Se de reboque precisar, a Tilly vou chamar Sempre pronta pra ajudar, com ela posso contar Bip, bip, o ônibus faz subindo a colina Atenção pra não acelerar na hora da descida Gire, gire, gire o tanque, vamos construir Trabalhando como equipe, vamos nos divertir Caroline e a guindaste veio ajudar Levantando e baixando a carga sem parar Role, role, role o rolo sem parar assim Pela estrada rolando eu vou, que dia mais feliz Tenha um excelente dia, Bob Essa é uma música sobre Bob e o ônibus É mais ou menos assim As rodas do ônibus vão girando Vão girando, vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando Durante todo o dia Os limpa vidro fazem swish 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 Os limpa vidro fazem swish 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 Durante todo o dia As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Durante todo o dia A buzina faz bi 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 A buzina faz bi 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 Durante todo o dia E o motor faz brum 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 E o motor faz brum 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 Durante todo o dia As luzes do ônibus iluminam Iluminam, iluminam As luzes do ônibus iluminam Durante todo o dia As rodas do ônibus vão girando Vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando Durante todo o dia Muito bem, Bob Tem sido um dia, Lomano E agora é hora de você descansar Boa! Amber, uma ambulância ré Ela corre para emergências Levando pessoas ao hospital Para que possam se curar Amber usa uma sirene Quando rápido tem que dirigir Para a pessoa sempre salvar Para que possam se curar Quando o operador chama pelo rádio Amber está pronta para entrar em ação Se alguém cair Amber está pronta para agir Com suas luzes e sirene Amber, uma ambulância ré Sempre calma e no controle Ela ajuda que está doente Para que possa se curar Amber vai sempre te ajudar Com mecânicos ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga E ajuda a gente a se curar Quando o operador chama pelo rádio Amber está pronta para entrar em ação Se alguém cair Amber está pronta para agir Com suas luzes e sirene Amber, uma ambulância ré Sempre calma e no controle Ela ajuda que está doente Para que possa se curar Amber vai sempre te ajudar Com mecânicos ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga E ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar Cedo de manhã Lá na oficina Pequenos ônibus Formando uma fila Aí vem o beco Para as portas abrir Tê, 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 tê E lá vamos nós Tê, 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 tê E lá vamos nós Cedo de manhã Lá na oficina Camilhões monstro Formando uma fila Os mecânicos Os mecânicos consertam os para-choques Mais um parafuso E lá vamos nós Mais um parafuso E lá vamos nós Cedo de manhã Lá na oficina Camilhões de bombeiros Formando uma fila Os mecânicos Colocam mais água Splash, splash Tanques cheios Lá vamos nós Splash, splash Tanques cheios Lá vamos nós Cedo de manhã Lá na oficina Camilhões caçamba Formando uma fila Os mecânicos Colocam mais óleo Coloque mais um pouco E lá vamos nós Cedo de manhã Lá na oficina Ônibus sujos Formando uma fila Os mecânicos Ligam lava-jato Splash, splash Lava, lava E lá vamos nós Splash, splash Lava, lava E lá vamos nós Dilan basculante Dilan basculante Dilan basculante Dilan Doce isso aí Ele é amarelo como um patinho Com seis rodas para ele sair rapidinho Dirige na pedreira Vai de qualquer maneira É o grande Dilan basculante Você não o verá em uma estrada normal Ele é grande demais com uma carga colossal Vai descarregar, faz sua traseira levantar É o grande Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Isso aí! Eric e Dylan são os melhores parceiros Eles trabalham bastante o dia inteiro Carregando os destroços Esse é seu negócio É o grande Dylan basculante Ele é feito todo dia Um metal grosso O motorista nunca fica nervoso Já chega na cabine Suba na escada sublime É o grande Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Isso aí! Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Isso aí! Dylan basculante Dylan basculante Dylan basculante Isso aí! Caminhão de Bombeiros Caminhão de Bombeiros Ela faz Vamos dirigir Vamos dirigir Luzes azuis Piscam, piscam Ligue a sirene A Fiona vai passar Muito rápido Ela tem que chegar Bata, bata, palmas Três, dois, um Parabéns Fiona Você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz In, on, in Apague o fogo já Apague o fogo já Mangueira ligada Splash, splash, splash Enrole a mangueira Muito bem Suba no caminhão Vrum, vrum, vrum Bata, bata, palmas Três, dois, um Parabéns Fiona Você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz In, on, in Pegue a escada Pegue a escada Puxe, puxe Clap, clap, clap Agora a escada Vamos levantar E o gatinho na árvore Vamos resgatar Bata, bata, palmas Três, dois, um Parabéns Fiona Você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz In, on, in Bebê caminhão Bebê caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe caminhão Mamãe caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Papai caminhão Papai caminhão Papai caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Vovó caminhão Vovó caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Vovó caminhão Vovó caminhão Vovó caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmã caminhão Irmã caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Tio caminhão Tio caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Gato caminhão Gato caminhão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Pessoal Pessoal Onde estão? Estamos aqui Estamos aqui Como é que vai? Vamos trabalhar na construção Dirigindo sem parar Porto caminhão Vamos acenar e dizer olá Palma, palma, palma Com seus planos Todos concentrados Em uma construção Nada pode dar errado Dani, o escavador Vai começar a cavar Cavar, cavar Cavando, cavando Cava, cava Teme, cava E cava sem parar Cavando, cavando Cava, cava Cavando, feliz está O buraco está O buraco está pronto para a fundação Célia dá a ré com muita atenção Primeiro ela mistura um cimento para preencher Preenchendo Preenchendo, preenche, preenche Célia mistura e preenche sem parar Preenchendo, preenche, preenche Preenchendo, feliz está A estrutura de metal Vamos montar Caroline, o guindaste vai nos ajudar Colocando cada viga em seu lugar Ela vai levantar Levantando, levanta, levanta Caroline, levanta sem parar Levantando, levanta, levanta Levantando, feliz está Trabalhando, trabalha, trabalha Os caminhões trabalham sem parar Trabalhando, trabalha, trabalha Vamos trabalhar Cinco ônibus passeavam pelo lago Mas um pobre ônibus não freou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus passeando pelo lago Quatro ônibus brincando no lixo Um escorregou e bateu Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus brincando no lixo Três ônibus dirigindo à noite Um girou e seu farol quebrou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus dirigindo à noite Dois ônibus correndo na névoa Um acelerou e no tronco bateu Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus brincando no lixo Nada mais de ônibus brincando na lama Quando virou se atolou Papai ligou pro gueco e gueco falou Nada mais de ônibus brincando na lama Cinco ônibus não podem mais sair Todo mundo triste e até chorou Mamãe ligou pro gueco e gueco falou Já podem sair Vamos nos divertir Florensia em pilhadeira sempre pronta Movendo peças pelo armazém Tão inteligente e organizada Ela põe tudo em seu lugar Ela vira para a esquerda e alcança alto Depois para a direita seu sobressalto Pesada as caixas pode levantar Ela é tão forte e move sem parar Levanta! Florensia em pilha, doura, gira, gira Voltas e voltas para frente e para trás Florensia é pura diversão Tudo ela pode levantar do chão Ela vira para a esquerda e alcança alto Depois para a direita seu sobressalto Pesada as caixas pode levantar Ela é tão forte e move sem parar Mostra o que você pode fazer Florens! Esquerda! Direita! Pra cima! Pra baixo! Voltas! E voltas! E voltas! E voltas! E voltas! E voltas! Para cima e para baixo! Florensia em pilha, doura sempre pronta Movendo peças pelo armazém Tão inteligente e organizada Ela põe tudo em seu lugar Ela vira para a esquerda e alcança alto Depois para a direita seu sobressalto Pesada as caixas pode levantar Ela é tão forte e move sem parar E... 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 Vê! E... 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 Bebê tubarão Bebê é caminhão Bebê é caminhão Mamãe, tubarão Mamãe 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 Tubarão E aí